Nesta semana, os vereadores Maria Helena Scudeler de Barros e Daiane Amaro Costa do PSDB, Luzia Cristina Cortes Nogueira do PSB e Luiz Antônio Guarnieri foram parar na delegacia. Eles registraram um boletim de ocorrência contra a mesa diretora da Câmara, que por meio de uma portaria determinou o fechamento do antigo prédio para o atendimento da população e despachos de vereadores. Por considerar que estão sendo impedidos de acessar um prédio público para trabalhar, os vereadores foram à central de polícia judiciária e fizeram um BO. Primeiro nós vamos formalizar que nós estamos sendo impedidos de trabalhar. Eu me considero desde o primeiro momento em que ele acabou sendo até tolerante, foi esticando, não, vai ser esse fim de semana, é o último fim de semana aqui. E nós fomos puxando, né, Clodomar? E ele foi percebendo que estava difícil ele impedir. Agora ele falou que o ato está mantido. O prédio antigo só será usado para sessões legislativas e reuniões das comissões. Na manhã de quarta-feira, os vereadores agendaram uma reunião com o presidente da Câmara, João Carteiro, do PMDB, para entrar num consenso. No entanto, o grupo de vereadores se recusou a entrar no prédio novo e ficou na porta esperando pelo presidente, que não apareceu para atendê-los na rua. Os assessores de João Carteiro se encarregaram de informar que a portaria de fechamento do prédio antigo não será revogada. Está determinado aquele ato da mesa, que está fixado lá desde o dia 21, que só vai abrir lá o plenário para as reuniões das comissões, previamente determinadas, que todo mundo passou, os dias que vão ter reuniões. Bom, eu então, você passa para ele, que eu não reconheço esse ato da mesa. Eu, Maria Helena, não reconheço. Eu também. Porque é um ato que ele está tomando de cima para baixo. E com isso ele desconhece o quê? Como já desconheceu em outras situações, que são oito vereadores. Oito, dirando o presidente, é a metade de 16. Um grupo de nove vereadores é contra o aluguel do novo prédio e não quer ocupar seus gabinetes no popularmente conhecido Palácio de Cristal. Alegam ainda que o novo prédio tem irregularidades. Vemos no tribunal discutindo isso aqui, discutindo o pagamento, discutindo as irregularidades que nós temos de engenheiros aqui, que há pelo menos procedimentos aqui, por exemplo, a ventilação, ela é especial aqui. Depois da Polícia Civil, Maria Helena, Daiane Amaro, Luzia Cristina, Luiz Guarnieri e ainda Oswaldo Qualio, do PSDB, Leonardo Zaniboni e Luiz Roberto Tavares, o Robertinho, do Solidariedade, Jorge Setoguchi e Sino Eduzo, do PSD, vão procurar o Poder Judiciário. A intenção é conseguir um mandato de segurança para que voltem a atender no plenário da Câmara Municipal. Agora, Maria Helena, diante disso também, eu acho que nós devemos tomar algumas atitudes. Olha, não dá mais para ficar nessa lenga-lenga, né? Se está definido, está decidido isso, nós também devemos nos reunir e tomar as decisões nossas. Então, fizemos a... Tentamos a cartada final. Tentamos aqui. Sim. É difícil porque eu não venho aqui para cá. Eu também não. Não? Daqui eu não passo para a gente. Então, agora, para nós, nós estamos livres para tomar a atitude que quisermos, né? Que acharmos melhor. Ele só deixou bem claro, vereadora. Tentamos lá. Tentamos lá. Tentamos lá. Tentamos lá.